Estadunidense, Norte-Americano ou americano? Qual que é o certo? Bom, já vou falando de cara que o objetivo aqui é promover uma discussão saudável e respeitosa. Então, caso alguém não esteja disposto, já pode vazar do vídeo que não é esse o objetivo, não é aqui que tu vai conseguir isso. Falta muito isso na internet, né? As pessoas querem dar a opinião, querem ser ouvidas, mas não querem ouvir. Então, eu quero fazer esse experimento com esse assunto que eu sei que é polêmico. Pra quem tá assistindo, então, pra que dê a sua opinião e leia a opinião dos outros e considere opiniões diferentes. E depois diga o que achava antes e diga se mudou de opinião, se manteve a opinião, se vai trocar o jeito de falar. Qual que é o certo? Tem um certo? Vão lendo os outros comentários e conversando também, simplicadamente, sobre o assunto. E pra quem é desse time que gosta de conversar e de respeitar os coleguinhas, já convido pra se inscrever no canal, porque eu procuro manter um clima bom aqui e saem boas conversas. Agora sim, voltamos à nossa programação normal. Olá, pessoal! Meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Vamos lá, então! Eu não costumo dar a minha opinião nos vídeos, porém, às vezes eu sou corrigida pela palavra que eu falo, então, dessa vez eu vou dar a minha opinião e vou falar os motivos pelos quais eu escolho um desses três termos quando eu falo. Vamos ao primeiro termo, estadunidense. Quem escolhe esse termo, eu acho que deve ser porque tem a mesma sensação que eu, que é de que não dá pra chamar os Estados Unidos de América, já que América é o continente, e somos brasileiros também, estamos na América, e afinal, um país deveria escolher outro nome que não o do continente, que contém outros países nele, né? Como se fosse só dele. Eu confesso que eu também fico meio com o pé atrás, assim, do tipo, é meu continente também, não é só pelo, hein? Por isso que eu não consigo chamar os Estados Unidos de América, que pra mim nunca vai ser América. Eu chamo de Estados Unidos, Estados Unidos da América, mas não de América. Eu não consigo, eu não consigo. Se outras pessoas querem chamar, que chamem. A escolha do nome, eu acho que é o que causa muita confusão, porque é um nome descritivo, né? É um país formado por Estados Unidos, que tá num continente chamado América. É um nome que indica a organização e a localização do país. Pelo menos eu interpreto como localização. Porque se tu for perguntar pros americanos, eles vão dizer que foi em homenagem a Américo Vespúcio, que não foi em relação à América em si. Eu até fui pesquisar qual foi o nome que foi chamado de América antes, se foi os Estados Unidos ou se foi o continente americano. Tem divergências, mas sim foi o continente americano. Estados Unidos da América provavelmente se referia ao continente americano. E daí outra coisa que eu fui pesquisar é onde exatamente Américo Vespúcio chegou então, né? Não foi nos Estados Unidos, foi na América Central. Então se era pra ter chamado de América, que fosse o lugar onde ele chegou, né? Mas o quê? Esse é o nome e não dá pra mudar isso. Agora eu pergunto pras pessoas que chamam de estadunidense. Como é que vocês chamam as pessoas que nasceram no México? Mexicanos, né? Mas e se o México se chama Estados Unidos Mexicanos? Nós já fomos Estados Unidos do Brasil e nunca fomos chamados de estadunidenses, sempre fomos chamados de brasileiros. Então pra quem opta por estadunidense, me conta aí por quê. Norte-americano. Quem é que opta por chamar de norte-americano, já me fala ali embaixo o por quê. A impressão que eu tenho, que não sei se é a certa, que as pessoas optam por esse adjetivo pátrio ou gentílico, é pra fazer um esforço pra não falar americano, que não é tanto por hábito. Não sei se eu tô certa, me digam. Essa, na minha opinião, também não é tão correta, porque afinal norte-americano são as pessoas dos Estados Unidos, do Canadá e do México. Ok, mas se norte-americano não funciona, então vamos para a terceira opção, americano. Essa é a versão que tá mais espalhada por aí, que eu acho que é a que tem mais falantes, a maioria eu acho que fala americano, e tá mais no hábito das pessoas. Voltando lá no início, então, quando eu falei sobre a escolha do país Estados Unidos da América, nós podemos considerar que esse América ali é o nome igual ao continente chamado América também, seriam duas coisas separadas, um país chamado América e um continente chamado América, assim como tem a cidade e o estado do Rio de Janeiro, a cidade e o estado de São Paulo. Então, embora eu fique com esse sentimento aí de que roubaram o nome do meu continente, enquanto não mudarem o nome dos Estados Unidos, coisa que não vai acontecer, eu prefiro achar que esse é o caso, que América é o nome do continente e do país ao mesmo tempo, portanto a minha escolha é americano. Agora, a minha opinião é certa? Não. A minha opinião é errada? Sim, não seja besta! Também não. Então, eu vou ficar brigando, falando que os americanos roubaram o nome do meu continente porque eu também sou americana? Hum, é que eu quero evitar a fadiga. Não. Quais as chances de alguém me perguntar de onde eu sou, querendo saber qual é o meu continente? De repente, se eu estiver lá na Ásia, num congresso, não sei, que alguém me perguntar de qual continente eu sou, ainda assim eu vou dizer, eu sou do Brasil, primeiro. Depois eu, talvez eu fale, eu sou sul-americana e depois talvez eu diga que eu sou americana. Até porque os países pelo mundo têm formas diferentes de classificar a América. Vocês sabiam disso? Nós brasileiros chamamos de América e com três subcontinentes, do norte, central e do sul. Mas em nem todos os países é assim. Alguns têm uma classificação diferente. Aqui, por exemplo, só tem América do norte como um continente e América do sul, outro continente. Portanto, eles se referem ao continente como Américas. Eu até já peguei o hábito de falar Américas quando eu estou falando com algum estrangeiro, porque eu não sei qual é a classificação deles. E os americanos, estadunidenses, norte-americanos, em específico, eles têm uma visão diferente do mundo. É o assunto para o outro vídeo que se vocês quiserem, eu explico melhor. Mas se não, vai ficar muito comprido aqui, eu vou deixar para outra hora. Vamos voltar ao assunto aí. Conclusão, então. Não tem certo e errado. É uma decisão vocabular. A pessoa vai escolher a palavra que ela vai usar, baseando no conhecimento que ela tem, na cultura que ela tem, no grau de informação, na posição política e na forma dela de ver o mundo. Cada um vai escolher a palavra que fica melhor para si e todo mundo vai entender se falar estadunidense, se falar norte-americano. Essa eu acho que confunde um pouquinho, mas ok. E se falar americano. Então, para nós, falantes de língua portuguesa, americano significa tanto alguém do continente americano, como alguém dos Estados Unidos. Não importando os protestos na internet, os protestos de alguém que não queira que a gente fale assim, porque sim, significa. Todo mundo sabe que isso significa. O contexto vai definir. Já em espanhol, a Real Academia Espanhola, que é mais ou menos como se fosse a Academia Brasileira de Letras, ela desaconselha o uso do termo americano. Eles indicam em espanhol que se usa, então, estadunidense. Lendo os comentários na internet, eu noto que os falantes de língua espanhola são os que mais brigam para falar estadunidense ao invés de americano. Porém, quem está falando inglês, em inglês só existe a palavra American. Então, não tem como fugir. O único termo que existe é American. Quem opta por esse caso, me explica aí por que que fala assim. Eu já expliquei o meu agora, né? Então, já comentou qual que é a tua opção? Mudou de ideia? Conta tudo aqui embaixo e vai comentando nos comentários dos outros e respondendo. Vamos conversando todo mundo junto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.